Fala, fala galera do Assemble Cane, tamo aí, sabado, galera, hoje o dia foi pesado, fizemos uma limpeza aqui Tivemos que arrancar dois coqueiros aqui, que tava quebrando tudo aqui, aí, felizmente, não deu como manter mais, ele tinha que arrancar ele, o trabalho foi grande, hein É isso aí, galera, tamo aí com o nosso passeadorzinho aí, já conseguimos botar os pisos, né Agora falta só dois acabamentos agora, né E aqui fizemos a limpeza do coqueiro, tiramos ele aqui, tava quebrando tudo aqui Aproveitamos, fizemos aquela faxina aqui no Assemble Cane Também tiramos uma árvore que tava aqui, toda seca já, né, fizemos aquela limpeza Tá aí nosso molecão aí, ó, tugurão Nossa bonitona aí Olha aí, galera Olha os molecadas aí E aí, filho Galera, esse trichou, galera Isso tá absurdo, seis meses Os pequenininhos não crescem não, hein Tá top demais A nossa tequila aí Nossa princesa linda Coisa mais linda Nutella, na boa Amor aí, galera Olha o nosso molecão aí Coisa mais linda Coisa mais linda Isso aí Tá aqui nossa fiumentinha aqui Olha os moleque aí, galera Olha os moleque aí, galera É, eu tô pensando aqui, galera De repente é fazer presente a alguém, galera Com esse dog aqui, ó Esse blusinho Tá Blusinho top aí Uma criança aí Que, né Que o pai não pode Tá comprando no dog aí, tal Né Que a coisa me chama aí Que a gente Vamos fazer um Um levantamento aí, galera De repente eu vou fazer uma doação Desse blusinho aí, tá Com a pessoa que precisa Não é qualquer pessoa não, galera Tem que ser uma pessoa que não tem condições de comprar Né Que a gente poderia tá fazendo essa Presenteando ele, né Com esse doguinho blusinho, tá E esse Tri Black Merle aí, galera Tá com um precinho bacana aí Quem quiser chegar aí, ó Vem, o moleque tá Top, top, top Indo pra oito meses Já já vai tá começando a produzir Aqui tá nossas minhagas Nossas pequenininhas minhagas É E é isso aí, galera Vamos que vamos Quintalzinho limpinho Olha que coisa linda Vem, galera, olha só É dureza, galera Muita gente aí Tem canil, mas não esquenta, né Fica aquela bagunça Aqui não sei porque não Aqui Peguei uma gripe braba aí, galera Fiquei quatro diarreadas aí Graças a Deus Fui no México Me mediquei lá Me passaram o remédio correto, né Tô me recuperando Mas essa gripe aí, pô Me deixou a riada, hein Fiquei três dias sem comer direito Dua emagrecida boa Mas vamos pra cima, né Mesmo assim Eu não deixei de cuidar dos filhotes Dei no Do canil, né E vamos que vamos Aí, galera Tá aí, ó Já já isso vai ficar pronto também E vamos que vamos Vídeo rápido pra vocês aí Tá mostrando aí Como tá ficando aí Nosso Nosso lugarzinho dos filhotes, né Vai ter que ir Galera, quem puder dar uma sugestão aí Botar o nome, né Eu agradeço aí Agora tá faltando pouco Só acabamento mesmo Botar o telhadão Aqui fora botar Acabar aqui também De rematar Botar o brindex Show de baga Já é boa de botar os filhotes também E é isso aí, galera Vamo que vamo Tchau, tchau Tchau